Seis e quarenta e seis estamos de volta ao vivo no seis horas notícias aqui pela sua TV em tempo SBT Amazonas para saber aí as ocorrências policiais tudo o que aconteceu na madrugada nas primeiras horas da manhã eu vou ao vivo agora com a Bárbara Mitoso na tela do seis horas muito bom dia Bárbara. Olá novamente Mariana bom dia a gente vai agora falar do resumo policial onde no bairro Curaco Equara o corpo de um homem foi encontrado a polícia acredita que ele tenha aproximadamente 22 anos ele ainda não foi identificado inclusive Mariana ele estava com as mãos e os pés amarrados com sinais de tortura e ele foi esfaqueado. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse caso e no bairro Parque São Pedro um homem o Paulo Sérgio de 27 anos ele morreu depois de uma briga de família. Segundo informações da polícia ele chegou na residência da família já bem alterado com sinais de embriaguez inclusive ele acabou destruindo móveis da casa e em posse de uma faca ele ameaçou o cunhado que acabou ali travando uma luta corporal. Durante essa luta o cunhado acabou estrangulando o Paulo que foi a óbito a polícia investiga o caso porque o cunhado inclusive fugiu do local e só bem depois que a família foi chamar a polícia para poder informar desses fatos desse ocorrido. E no bairro Monte Pascual na zona norte da capital Mariana um homem o José Cruz de 32 anos ele foi capturado pela população e espancado. Ele é suspeito de ter invadido uma residência ali na região por isso que a população acabou aí se revoltando e agredindo esse homem que foi salvo pela polícia. Porque segundo a polícia a população estava realmente enfurecida querendo fazer ali justiça com as próprias mãos. Volto com você Mariana. Bárbara pelas informações ao vivo quanta violência que triste hein. Mas a gente traz uma boa notícia também para os jovens com idades entre 18 e 24 anos é que o mercado de trabalho aqui em Manaus tem favorecido essa classe. Isso é o que aponta aí um estudo feito pela Secretaria de Planejamento. Vamos ver? Daina tem 23 anos. É estudante de jornalismo. Atualmente trabalha como redatora em uma agência de publicidade. A oportunidade apareceu depois de seis meses de procura. Eu enviei o meu currículo e aí eu tive que participar do processo. Mas quando eu era estagiária eu já procurava um emprego fixo, um emprego de carteira assinada. Segundo o estudo, em julho deste ano, mais de 1.200 vagas foram ocupadas por jovens entre 18 a 24 anos. Para os trabalhadores que estão entre a faixa de 30 a 39 anos, a oferta de emprego foi menor, cerca de 370 vagas. O estudo ainda afirma que a recolocação no mercado é mais difícil para quem está entre 40 e 49 anos. Só 57 vagas estavam disponíveis para essa faixa etária. Quem procura oportunidade para entrar no mercado de trabalho precisa ficar atento à qualificação. O que vai diferenciar aí na escolha da empresa é a qualificação da pessoa. Então, o perfil do candidato. E aí há necessidade das pessoas buscarem o seu aperfeiçoamento contínuo. Talvez aí esteja a diferença das pessoas com uma faixa etária menor estarem ganhando mais oportunidades. O estudo ainda revela que ter experiência ainda é um requisito importante para conseguir um contrato. Olha, eu recebo agora ao vivo o professor de design, Marcos Antônio Guerreiro, né? Que vai falar para a gente aí sobre creative thinking, né? Como é que vai funcionar tudo isso? Muito bom dia, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no 6 Horas ao vivo com a gente. Então, o Experience Day, ele é um evento que ele se propõe a convidar alunos e pessoas que estão querendo ingressar na faculdade para entender melhor quais são os cursos que as faculdades oferecem, né? Que a faculdade oferece, no caso, porque o Marta Falcão, ele faz parte do grupo Widen, que tem, se eu não me engano, são 110 campos no Brasil e no mundo também, nos Estados Unidos, e incluindo o Damasio e o IBMEC. Nós temos vários cursos, então, assim, quando o estudante, ele se vê em face de... Quando ele se vê em face de ingressar na faculdade, ele fica com muita dúvida do que ele vai fazer, do que o curso se propõe. Então, o E-Day, que é o Experience Day, ele é um dia de experiências, onde o estudante vai querer, vai entender melhor do que a atividade se propõe e como ele pode exercer através de atividades lúdicas, né? Uma coisa prática, que eles possam ver como o curso é na prática, porque na faculdade nós vemos muito na teoria, então, os próprios alunos se voluntariam e eles fazem atividades lúdicas para poder explicar como o curso, como a profissão vai ser exercida no mercado. Que bacana! Isso seria muito interessante se levado ao ensino médio, né? Os estudantes aí que precisam, que vão ingressar, vão fazer o vestibular para ingressar nas universidades. Olha, a dúvida é cruel em saber que curso você vai fazer. E, de repente, aí, com essa atividade, você... Opa! É esse que eu me identifico, né? Exatamente. Pelo turno da manhã, nós temos umas escolas convidadas que vão comparecer com seus alunos. Nós estamos aguardando em torno de 600 alunos para comparecer às atividades. E a tarde é aberta ao público. Então, quem tiver interesse, não precisa necessariamente estar no ensino médio ou cursando a escola. Você pode já ter se formado e ir lá, ou querer ingressar na faculdade e ir lá, tentar entender melhor como o curso vai funcionar. Vamos convidar as pessoas em casa? Vamos, claro. Quem que pode participar? Olha... Quem que pode participar? Aqui, né? Aqui nessa câmera aqui. Todo mundo pode participar. Quem tiver interesse, pode ir lá no Marta Falcão pela parte da tarde para poder fazer as atividades. E à noite, nós temos a palestra... Olha aí, ó. Está na tela aí, ó, professor, para ver aí como é que se escreve. Tem o bannerzinho, dia 20 de setembro, amanhã, né? Vai ser aonde? No Marta Falcão. No Marta Falcão. A partir de que horário? A atividade, se eu não me engano, começa a partir das 15. E aí, à noite, nós temos a palestra magna com o Juliano Kimura, que ele vai falar sobre o Creative Thinking, né? Que é o assunto da palestra. Que, geralmente, em todas as palestras nós trazemos alguém de peso nacional para poder falar sobre coisas criativas ou que ajudem, né? Nessa abrir a mente dos estudantes, porque a maioria dos frecultadores também são estudantes e quem tem interesse também. A inscrição é necessária se inscrever pelo site. e um quilo, dois quilos de alimento, se eu não me engano, dois quilos de alimento que nós doamos para uma instituição cadastrada. Que bacana! Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso, principalmente para quem ainda tem dúvidas aí, né, em que ingressar na faculdade. Professor, eu agradeço muito a sua presença hoje aqui. Que curso bacana esse, que atividade bacana para os estudantes que vai ser feita aqui em Manaus. Você não pode perder, viu? Olha, qual é a Manaus que você quer para o seu futuro? Vamos ver, muita gente mandando os vídeos já para a gente. Roda aí! A Manaus do meu futuro, mais emprego, para as pessoas acima de 45 anos, né? Então, eu queria mais emprego, né? Por exemplo, eu estou correndo atrás, há cinco anos eu estou desempregada, até agora eu não consegui nada, né? Então, a Manaus do meu futuro, que vem um bom projeto para as pessoas acima de 45 anos, né? Conseguir um emprego, né? Se Deus quiser, você vai conseguir. Seis e cinquenta e sete, não sai daí que eu volto já, já.